Se eu soubesse onde encontrar Aquele alguém que eu vivo a procurar Tirava do caminho a solidão Corria para lá Cantando uma canção Porém sou um andarilho sem o lar Nem lágrimas eu tenho pra chorar Vivendo a minha vida por viver Tentando te encontrar Lá dentro do meu ser Sou um andarilho Só e sem amor Porém não troco a liberdade Sou um pássaro voando ao léu Tentando encontrar meu céu Sou um andarilho Só e sem amor Pelo chão de pedra e pó Andarilho sempre só Na guitarra bem de lá Porém sou um andarilho sem o lar Nem lágrimas eu tenho pra chorar Nem lágrimas eu tenho pra chorar Só e sem amor Porém não troco a liberdade Sou um pássaro voando ao léu Tentando encontrar meu céu Tentando encontrar meu céu Na guitarra bem de lá Na guitarra bem de lá Pelo chão de pedra e pó Andarilho sempre só Na guitarra bem de lá A guitarra bem de lá I'm a guitarra bem de lá I'm a guitarra bem de lá